E aí galera, beleza? Deixa eu tentar arrumar aqui O taxista agora Parou do lado É lindo, é lindo, é lindo Muito legal É... Eu tô andando com ele a semana inteira aí Porque eu fui empinar A minha Lander Chamar no Grauela e... E eu passei da conta Fui pra trás Cai com moto e tudo Aí acabei machucando o pé Com a moto não aconteceu nada Graças a Deus Quebrou só o manete da embreagem E pulou a mola Perdi a mola do descanso Prejuízo de R$19 Deu uma ralada na lanterna traseira Porque como ela levantou tudo que deu Enfim Aí eu tô andando com o monstrão Ontem indo pra casa também Me pararam na rua Meu, muito louco seu carro Não sei o que Você não vai reformar não, né? Ele tá muito louco assim Eu nem tenho dinheiro pra isso, né? A ideia é juntar dinheiro pra comprar uma oficina e sair do aluguel Então... Chega de gastar com o carro Chega de... Bom, é isso aí Tá resumido Bora investir Ah, não postei vídeo Porque eu tô fazendo alguns vídeos Só que eu não terminei Então eu preciso terminar o serviço Pra terminar o vídeo E subir o vídeo pra vocês Aqui é o Josmar A gente tava dando mó ralo na oficina Mais ele, né? Porque como eu tava com o pé machucado Eu fiquei sentado numa cadeira A gente tava organizando Jogando muita coisa que é lixo, sabe? Jogando coisa fora E... Deu preguiça Não deu tempo de mexer Lá na oficina também Sei lá por que raio Se eu tô sem internet Hoje é... Quarta Tô sem internet lá desde sábado E deu preguiça também De ficar mexendo em internet Em computador Editando vídeo Aí agora que eu tô com o pé mais zoado Eu vou ver se eu faço alguma coisa Vamos ver se a internet volta hoje E eu subir esse vídeo hoje aí pra vocês Enquanto isso Tô andando com um amostrão Vai restaurar? Não Vou usar Em vez de gastar dinheiro com restauração Gasto com gasolina e vou me divertir É, mas você vai restaurar? Não Eu já tenho outros que estão inteiros Legal Depois procura no YouTube W O T Preparações W O T Preparações Beleza Falou Esse aí Ele já fez uma cara de É, não vai restaurar nem depois Essa resposta que eu dei pra ele Foi a mesma que eu dei pro 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 taxista Em vez de gastar dinheiro com restauração Pra ficar bonito Pra Obviamente eu gostaria Mas pra alegrar os olhos dos outros Que vão olhar Olha que landau mais bonito É Eu prefiro gastar com gasolina andando E é engraçado Não tô julgando o rapaz Mas Não pelo carro Principalmente Mas Pela placa Eu tenho um placa preta Um Fusca Galera Placa preta Pra mim Tanto faz O que realmente importa Se o carro é bom Se o carro é bonito Não se ele tem a placa preta Tem muito carro aí Com placa preta Que tá cheio de massa Mas é isso De qualquer forma Dá pra ver que O monstrão Chama a atenção das pessoas No mês passado Ele deu um pau aí No câmbio Estourou um o-ring Do pacote de disco Da primeira marcha E aí O carro Não andava pra frente Aí eu abri o câmbio Revisei Troquei todos os o-rings Já aproveitei Que troquei os discos Troquei os discos Das marchas E tal Tá aí Firme e forte Tá até melhor do que tava Coloquei óleo novo Tá tudo limpinho Ele Troca de marcha dele Tá bem Bem precisa Bem gostoso E aí o do Marcelo Duarte Também deu pau Na mesma época E tá lá na oficina Tô terminando De montar o câmbio O Josmar Tava lavando Todas as peças Eu tava verificando Que tava bom Que tava ruim Dando um tratinho Com a lixinha Tá quase pronto Hoje falta fazer O corpo de válvula Bom É isso aí Vim aqui Só matar saudades Aí de vocês E matar E matar A nossa Saudade mútua Tá previsto Visto pro dia Vinte e sete Vinte e oito Ir pra Goiânia Com o Opala Do Eloy O escape Dele tá pronto Eu preciso ir buscar Eu gravei Levando o carro Eu preciso gravar Agora buscando o carro Pra fazer um vídeo só E Vamos ver Vamos ver se eu busco O carro Teria que ir de Uber Lá E vir de noite Pra não pegar Trânsito Meu pé Tá bem Machucado Nossa Esse horário É que Trânsito Forte Tô atrasado Já passou De oito Hores Quer ver Oito e vinte Já era pra estar Na oficina Daqui dez minutos Chego lá Bom É isso Logo logo Teremos vídeo E teremos uma bela De uma viagem Indo pra Goiânia Com o Opala Durante essa semana Eu gravo mais um pouco E atualizo melhor Vocês Galera É isso Sem delongas Um abraço Bom dia pra vocês